Torcida Alvinegra, é com grande prazer que a gente apresenta hoje mais uma contratação pra temporada. Lateral direito, Jonathan, que além da lateral direita faz a lateral esquerda também e a gente tem certeza que ele vai colaborar muito com a nossa temporada e o alcance dos nossos objetivos. Seja bem-vindo, Jonathan. Primeiramente eu quero agradecer a diretoria do Botafogo pela confiança no trabalho. Estou muito feliz aqui em poder vestir essa camisa de um gigante do futebol brasileiro. Venho com muita vontade, com muita disposição e com todo carinho quero poder fazer o meu melhor pra essa reconstrução da equipe do Botafogo, pra poder fazer um ano de muitas vitórias e muitas conquistas. E erguer novamente, né? Colocar o Botafogo onde ele nunca deveria ter saído, que é na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é com o pé no chão, isso é no dia a dia, isso é no trabalho, que aos poucos a gente vai conquistando os objetivos do ano e da temporada. Oi, Jonathan. Boa tarde, Emanuele Ribeiro do GE.globo. Seja bem-vindo ao Botafogo. Na última temporada, a lateral direita foi uma das posições mais carentes do Botafogo e também a que recebeu mais críticas e cobranças dos torcedores. Você chega pra tentar mudar esse histórico recente. Como você pretende mudar isso e o que o torcedor do Botafogo pode esperar do Jonathan? Valeu, um abraço. Primeiramente, eu não posso falar do passado, do que ocorreu, mas eu posso falar do que pode acontecer daqui pra frente. Eu sou um cara que trabalha bastante, se dedica bastante, vim pra ajudar, vim pra somar e com toda vontade, com toda disposição, pretendo, assim, fazer o meu melhor, respeitando a todos, claramente, pra que o Botafogo faça um ano muito positivo, um ano muito de conquistas e voltar à divisão, que é a primeira divisão, que é o lugar do Glorioso. Boa tarde, Jonathan. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Você chega pra uma posição que o Botafogo teve muita dificuldade na última temporada. Alguns atletas foram testados e nenhum, a gente pode dizer, agradou, de fato, o torcedor. Isso, na tua opinião, é bom pra você, te dá mais confiança pra estrear? Ou, pelo contrário, isso aumenta a pressão pra que você dê resultado rapidamente? Como você se sente com essa cobrança do torcedor por um lateral direito capaz de vestir a camisa do Botafogo? É, como eu falei, né? Não tem como eu falar coisas que aconteceram no passado. Eu acho que todos os jogadores que é contratado pra vestir essa camisa é capacitado pra exercer o seu melhor. Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Às vezes o ano foi muito difícil, na verdade, pro Botafogo. E, teoricamente, as coisas acabam ocasionando meio negativo pra algumas situações. Mas o que eu posso falar é daqui pra frente, em referente ao meu trabalho, em referente ao meu profissionalismo e em referente ao meu comprometimento ao clube. Eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar o dia a dia, respeitando claramente os meus companheiros, principalmente da minha posição. Eu sou um cara que respeito bastante. Independente se eu estiver jogando ou não, eu vou tentar dar o meu melhor pra poder ajudar a equipe do Botafogo. Boa tarde, Jonathan. Canal Fabiano Bandeira. No futebol atual, a gente vê muito essa dobradinha do lateral com o ponta. Você é aquele jogador que gosta mais de explorar o fundo do campo pra fazer os cruzamentos na área? Ou abre esse espaço pro extremo e faz diagonal pra surpreender o adversário por dentro? E como é o equilíbrio do seu jogo defensivo também? Obrigado, um abraço. Então, como eu tinha falado anteriormente, eu sou aquele jogador que gosta de jogar na linha de quatro, mas no decorrer da minha carreira fiz outras funções, inclusive já na lateral esquerda, joguei alguns jogos do campeonato, pude ajudar de alguma forma as equipes que eu atuei, mas minha característica em si mesmo é jogar ali na linha de quatro, saindo posicionalmente aos poucos. E na parte defensiva, eu posso te dizer que é uma forma mais efetiva da minha parte, que eu gosto mais de marcar e sair aos poucos pra que a gente possa surpreender o adversário. Mas eu até conversei com o professor ali, é um pouco da minha característica, que eu gosto de jogar um pouco ali na linha de quatro, saindo de acordo com a equipe que está estabilizando no jogo. Mas eu faço várias funções dentro de campo, como eu falei, como no lateral esquerdo, no lateral direita, a ala eu já joguei nesse ano, mas um pouco da minha característica mesmo, é na linha de quatro ali, saindo aos poucos. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo ao Botafogo. O Eliton Arruda falando aqui com você. Jonathan, durante essas negociações com o Botafogo, no noticiário a gente envia informações que o Curitiba tinha o desejo de mantê-lo lá, renovar o seu contrato por lá. Outras equipes brasileiras também estariam entrando em contato com o seu staff para buscar sua contratação, mas você acabou optando pelo Botafogo. Queria saber de você, Jonathan, o que foi o primordial, o que foi o essencial para essa sua escolha de vestir a camisa do Botafogo hoje. Um abraço e boa sorte no Botafogo. Primeiramente, eu tenho que agradecer ao Curitiba pela oportunidade que foi me concedida pelos profissionais que estavam lá, pelos funcionários. Eu sou um cara bastante agradecido ao clube, mas, infelizmente, as coisas não são da forma que a gente pensa, que a gente quer, às vezes. E a gente procura desafios novos. E eu acho que o que me fez vestir essa camisa é a torcida apaixonante. É um clube gigante do futebol brasileiro. E acho que eu precisava de esse momento para me estabilizar um pouco na minha carreira. Então, acho que eu teria que aceitar esse desafio, sim. Sei, sim, da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, não tenho o que falar da minha escolha. Teve, sim, outras propostas, mas, pelo fato da estabilidade, do gigantesco clube que é a equipe do Botafogo, fez com que eu aceitasse esse desafio que, no final do ano, se Deus quiser, todo mundo vai estar com o objetivo concluído e botar novamente o Botafogo na Série A, que é o lugar onde nunca deveria ter saído. Boa tarde, Jonathan. Aqui o João Alexandre do Lance. A minha pergunta é sobre a sua polivalência. Você é um jogador que pode jogar tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Eu queria saber como você acha que isso pode ser importante para a sua carreira no Botafogo. Obrigado. Então, como eu tinha falado, eu sou um cara que procura ajudar o clube de todas as maneiras. Procuro trabalhar honestamente, intenso sempre, independente se eu estiver jogando ou no banco, independente se eu estiver na lateral direita ou lateral esquerda, eu sempre vou procurar ajudar o clube. Eu não penso só em mim, eu penso primeiramente no conjunto, no clube primeiramente, mas, graças a Deus, a gente procura trabalhar no dia a dia para que quando precisar de uma outra posição, jogar dentro de campo, a gente tem que procurar, já estar apto para poder ajudar o Botafogo. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo ao Botafogo. Aqui é André Silva, Rádio Bangu. Jonathan, no início da sua carreira, o seu técnico ainda no Brasiliense, o Edson Gaúcho, ele viu em você muito potencial como ala pela direita. Eu gostaria que você comentasse como foi essa mudança do meio de campo para a lateral, as dificuldades que você teve e como o Jonathan hoje se enxerga como lateral direito. Mais ofensivo ou mais defensivo? Obrigado. Sucesso. Primeiramente, o Edson Gaúcho, eu trabalhei com ele no Brasiliense. Sim, foi com ele que eu joguei, mas deixar bem claro que foi um cara que foi essencial na minha carreira, que eu era meio de campo nas categorias de base, e ele falou pelo fato de ser uma posição que tenha menos, que via um grande potencial para estar jogando naquela posição. Então, é o Marcos Soares, inclusive, eu acho que ele deve ter trabalhado aqui na base do clube, do Botafogo. Então, tem um respeito, um carinho enorme por esse profissional. E em relação como é que eu estou me sentindo na lateral, no começo é um pouco difícil você adaptar uma função à outra, né? Porque você, sendo moleque ainda, que eu era na categoria de base meia, você mudar para uma função, você tem que amadurecer bastante, né? Mas, com trabalho, com dedicação, a gente vai primorizando cada detalhe da função. Hoje, eu já me sinto, teoricamente, um cara mais formado ali na posição como lateral. lateral e eu acho que eu estou apto, assim, a jogar ali e tanto na outra função como lateral esquerdo. Porque em 2017, eu estreei no profissional do Brasiliense como lateral esquerdo. Joguei uns 4, 5 partilhas, foi tudo lateral esquerdo. E pelo fato de eu treinar bastante essa perna ao contrário, ajuda um pouco, facilita um pouco dentro de campo. Mas eu estou sentindo bem a vontade já, é muito tempo também de lateral. Nunca joguei em outra função, falo de meio de campo, quando eu me profissionalizei. Então, foi esse objetivo que eu segui na linha de ter muito pouco lateral nessa função. Então, foi o caminho que eu achei para chegar até aqui, principalmente, que é um clube gigantesco. E hoje, eu estou muito feliz aqui em poder vestir essa camisa e poder fazer o melhor para a equipe. Boa tarde, Jonathan. Aqui é a Júlia Camarra. embaixo da página Botaprez. Desde que o seu nome foi circulado no Botafogo, a torcida ficou bem animada até por conta do jogo na semana que foi contra o Palmeiras, que foi o jogo que você fez no gol. E desde então, a torcida mostra um certo carinho com a sua chegada e se mostra motivada também. Queria saber se isso você levou como motivação essa questão desse carinho e desse incentivo do torcedor nas redes sociais para poder escolher vir para o Botafogo. acho que não tem uma coisa tão importante você chegar no clube e você ser bem recebido tanto por funcionários, tanto pela diretoria e principalmente pela torcida. E fico feliz em estar sabendo desses detalhes, mas eu tenho que procurar fazer meu melhor dentro de campo para corresponder. e espero que eu seja muito feliz aqui no clube, principalmente o Botafogo que seja muito feliz esse ano. É uma reconstrução que a diretoria está fazendo muito positiva e creio que com muito trabalho, com muita humildade, a gente vai chegar no final do ano com os objetivos cumpridos. Valeu, Jonathan, Curitiba de Imprensa em Serrata. Obrigado. Boa, 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 Boa!